ELECTIONAL 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 A história do canal Authentic Games Ela começa em 2011 Quando eu tinha 15 anos E eu tinha acabado de chegar da escola Tava procurando alguma coisa pra fazer E aí eu me deparo com o YouTube O YouTube há 7 anos atrás Ele não era tão conhecido Quanto ele é hoje Tanto que eu lembro quando Eu cheguei pro meu pai e falei assim Pai, assisti um vídeo de Minecraft no YouTube E eu quero ser YouTuber Já defini a minha profissão Eu lembro até hoje que meu pai me olhou e falou assim O que? O que você quer ser? O que é isso? E eu comecei a gravar uns vídeos De um jogo chamado Minecraft Se eu voltasse no tempo há 7 anos atrás E eu me encontrasse Eu não faria ideia de que tudo isso Poderia acontecer com a marca Authentic Games Eu sou muito, muito grato a Deus Por tudo que ele tem feito na minha vida E eu vejo muito Deus Em tudo isso que tem acontecido E de lá pra cá então Desde os meus 15 anos Gravando os vídeos O canal Authentic Games foi crescendo Como se fosse uma escada Basicamente Eu lembro que A cada quantidade de inscritos De pessoas acompanhando os vídeos A gente tinha algumas conquistas Então eu lembro quando aproximou ali Dos 1 milhão de inscritos mais ou menos Eu lancei uma loja de camisas Que ela até deu certo durante um tempo Mas por não ter uma estrutura Na época eu não conhecia o Cristiano Nem o Elber Que vieram posteriormente A gente tem feito um trabalho incrível Muito legal juntos E foi assim acontecendo Posteriormente Depois eu lancei um livro E foi aí que eu percebi Basicamente Que o canal Authentic Games Ele estava crescendo Porque até então Eu não tinha essa noção Das pessoas que me acompanhavam Pode parecer que não Mas eu sempre gravei dentro de um quarto E quando eu saia na rua Do nada Algumas pessoas paravam Para tirar foto comigo Queriam me conhecer E eu ficava Mano Eu estou dentro de um quarto fechado Como tem pessoas em shoppings Pessoas na rua Querendo tirar foto comigo Isso não faz sentido E aí foi quando eu lancei O meu primeiro livro O Authentic Games Vivendo uma Vida Autêntica 1 Mais ou menos Quando o canal tinha alcançado Uns 3 a 4 milhões de inscritos E eu fui fazer a tarde de autógrafos Eu não esperava que Sei lá No máximo Minha mãe, meu pai E talvez alguns parentes meus Fossem ir nessa tarde de autógrafos E para minha surpresa Quando eu chego no evento Já tinham diversas seguranças Me escoltando E eu Gente, o que está acontecendo? Tem segurança aqui Para me levar no evento E aí eles Tem 8 mil pessoas aqui hoje Para te ver E eu O que? 8 mil pessoas? De onde saiu tanta gente assim? E foi aí que eu tive uma noção Das pessoas que estavam acompanhando Os vídeos E depois dessa tarde de autógrafos Foi quando a gente conheceu Na época Um colega nosso Que posteriormente apresentou o Cris E aí a gente começou a construir Melhor a marca Authentic Games Fora do âmbito do YouTube Não é mesmo? Bacana Vocês viram aí nesse vídeo de abertura As primeiras cenas O Túlio foi um pouco humilde Na hora de contar o caso A gente fez uma parceria Com uma livraria de Belo Horizonte E a gente tinha A gente tinha 300 senhas Para ser distribuídas Quando foi 4 horas da manhã A produção do shopping Liga desesperada Porque já existia uma fila Na porta do shopping E estava um tumulto A sorte é que existia Uma entrega de Piru de Natal da Sadia No mês No shopping Eles pegaram toda a estrutura E fizeram E aí na hora que eles começaram A abrir a porta do shopping Virou um arrastão Imaginem 9 mil pessoas Entrarem de uma vez Num shopping O shopping foi obrigado A fechar as portas Literalmente Não entrava ninguém no shopping Não entrava ninguém no estacionamento E virou um tumulto O Marco Túlio ficou 12 horas Porque ele fez questão De atender e dar autógrafo Para todo mundo 12 horas de atendimento Para essa história toda Eu acho que foi Foi um grande visor de águas Foi Eu lembro que nesse dia Chuveu Deu sol E eu Mano, essa fila não acaba Eu tive vários momentos Nesse primeiro Nesse primeiro encontro Com o meu público Eu falo que eu chorei Eu fiquei alegre Eu não vi a hora de acabar Minha mão começou a doer De tanto autógrafo Que dava E eu Gente De onde está saindo gente Do bueiro Como assim Mas Foi muito bacana Esse primeiro impacto Que eu tive Com as pessoas Que estavam me assistindo E hoje Grande parte Do público Authentic Games São crianças Tem vários maninhos e maninhas Aqui hoje Crianças Hoje na faixa De uns 4 a uns 10 anos São o principal target Que tem assistido os vídeos E hoje também Tem crescido bastante Os papais e as mamães Acompanhando os vídeos também E eu acho isso muito legal Porque Eu gosto desse Desse estilo família Do canal Authentic Games Não somente as crianças Assistirem os vídeos Mas poder chamar o papai E a mamãe Para assistirem juntos Isso é muito bacana E a gente tem visto Uma crescente De Por exemplo Quando eu viajo Para os shows Para em aeroporto Vem um papai E fala Meu filho é seu fã Mas tira uma foto comigo Uma mamãe me para Se meu filho é seu fã E eu quero tirar uma foto contigo Eu até brinco Que são as Minecrafts Que é A brincadeira de Minecraft São as Minecrafts Me acompanhando A gente vai tentar agora Falar um pouquinho Sobre o canal O canal foi criado em 2011 A gente completou 7 anos Agora né Túlio É o maior canal de games Do Brasil Extrapolou o YouTube A gente até Nem fala mais Que o Martú É um YouTuber Até mesmo Porque hoje O Authentic Games É um canal E a AG É uma empresa Que tem muito mais Do que Só um Um canal No YouTube Então A gente brinca Que a gente tem Três momentos Dentro do canal Authentic Games Hoje Porque é muito difícil Explicar Tem gente que não entende Quando a gente fala E o Authentic O Authentic é o quê? Porque a gente tem A gente brinca Do nome da Santíssima Trindade A gente tem primeiro O Authentic Games Que é um canal Do YouTube É um veículo de comunicação Como se fosse o Globo, o SBT Ou alguma coisa nesse sentido É um canal Que tem uma audiência Que hoje Ela é maior Do que qualquer canal De TV a cabo do Brasil A gente pensar Em números absolutos Nenhuma televisão A cabo Hoje tem audiência Diária Que o canal Authentic Games Tem A gente tem O Authentic Que é o Martú É uma pessoa física É um influenciador Hoje o termo século É influenciador digital E além disso A gente tem um personagem Que é o boneco Que é o avatar Que é o Authentic também Então esses três autenticos Que a gente chama Que é a Santíssima Trindade E a gente Na gestão da carreira Do Authentic A gente tenta trabalhar Esses três momentos De formas Distintas entre si Mas ao mesmo tempo Com a mesma essência Todos os três Tem a mesma linha De raciocínio Os mesmos valores As mesmas coisas Do início ao fim Falando um pouquinho Dos números O canal Authentic Games Hoje tem 15 milhões De inscritos 6 bilhões de views 6 bilhões de vezes Alguém viu um vídeo Isto falando As que conseguiram Ser computados Como um view Que tem todos os parâmetros A gente é o recordista De views No mesmo dia Do YouTube A gente até bem pouco tempo Era o recordista mensal Geral do YouTube E a gente tem Cerca de 20 mil Novos inscritos Por dia No canal Números do YouTube Do Facebook Do Twitter E do Instagram Para vocês verem E eu acho que o primeiro Grande movimento Que a gente fez Foi a Ir para um show Foi quando a gente Eu e o Elber Conhecemos o Túlio Que foi o primeiro Grande desafio De pegar um menino Que era um sucesso Do mundo virtual E levá-lo Para o mundo real E aí a gente pensou Bom, como que a gente Vai fazer Para levar esse menino Sucesso do virtual Para o real De uma forma Que seja Não só Atrativa Como o entretenimento Em si Mas que fosse verdadeira Que representasse O que era O Túlio E eu acho que O grande mérito Que a gente teve No sucesso Da carreira Das turnês Nós estamos Na terceira turnê Do Authentic Games Foi conseguir transmitir Para os pais Principalmente Eu acho que É o grande reflexo Das Minecraft É que a gente conseguiu Levar para o show A essência do canal Da verdade do canal De ser aquela história Do cuidado com o conteúdo Que eu queria até Que você mesmo falasse Desse cuidado Que é real Ele não é fake Ele não foi construído Não foi pensado Isso é Uma verdade Do próprio Marco Túlio Da mensagem Que se passa Dentro da história Bom Como eu disse Eu comecei a gravar Os vídeos Com 15 anos Então Nessa época Eu não tinha noção De quem poderia assistir Os meus vídeos E nem noção De que Isso poderia Virar Uma marca Uma empresa Algo nesse sentido E conforme o tempo Foi passando As pessoas Foram chegando O canal Foi crescendo Eu fui tendo a oportunidade De conhecer os maninhos E as maninhas Tendo feedback Dos papais E mamães Que assistiam juntos A minha forma De pensar no canal Mudou bastante Em relação ao conteúdo Hoje eu vejo Até um propósito Nisso tudo Que eu tenho feito É muito legal Aproveitar os games Para poder passar Boas mensagens Passar Bons valores Para as crianças Que tem me acompanhado Que são o futuro Na nossa nação E poder levar isso As coisas que eu aprendi Dentro de casa Com meu papai E minha mamãe Que inclusive Viajam comigo Pelos shows Eles sobem no palco Comigo Em um determinado Momento do show Então as verdades Que eu aprendi Com meus pais Eu cresci em um lar cristão Os valores E as verdades Que eu acredito Eu transmito Isso para as crianças Que tem me acompanhado E tem sido muito legal Eu fico realmente Muito feliz Quando papais E mamães Elogiam o trabalho Porque eu vejo Que está dando certo Está tendo um resultado Bacana E posteriormente A gente foi para os shows Então isso que eu já fazia Nos vídeos Nós fomos para os palcos E para mim Foi muito engraçado Porque na época da escola Eu era o cara mais tímido Da sala de aula Eu era daqueles Que quando eu tinha Que apresentar trabalho Pegava o cartaz Escondia assim Atrás do rosto E deixava os outros falarem E ficava É isso aí Só concordava Então eu lembro Até hoje Quando foi a primeira vez Que a gente foi fazer um show Lá em Belo Horizonte No BH Hall Já mudou Toda vez que eu vou fazer um show lá Muda o nome Do espaço Já foi BH Hall Já foi BH Hall Eu caí de Vantagem Hall Chevrolet Hall E acho que da próxima vez Que eu for fazer show lá Vai estar um nome diferente também Authentic Hall É Vai mudar Então a cada turnê Marca o nome do espaço Mas O Túlio Deixa eu só te interromper Para falar uma coisa Que eu acho que não pode passar Quando a gente foi apresentado Para o Marco Túlio A nossa grande missão Era criar um show Eu acho que o primeiro A primeira demanda Que a gente recebeu Era um anseio seu De criar um show E uma turnê Tirando a parte arregida Da criação do show em si Foi muito interessante Porque era um mundo novo Para todo mundo Que norteava a ação Era um mundo novo para nós Que até então Trabalhávamos com Trabalhamos Com bandas convencionais Começaram em bar E tal E um mundo Para as casas de shows Então todas as casas Que a gente ligou Para bucar uma data E a gente falava Que ia fazer um show do youtuber Você tinha que explicar Detalhadamente E tentar desenhar E era difícil Porque nem a gente mesmo Sabia o que a gente ia levar Qual espetáculo Que a gente ia levar E o mais louco Dessa história Desse momento Eu pego ele O Chevrolet Hall A época chamava Chevrolet Hall E na sequência O Chevrolet Hall Salvo lendo engano Foi dia 9 de julho Na sequência De 15 dias Lá para o dia 24 de julho Alguma coisa assim Foi no Espaço das Américas Então são dois lugares Icônicos Para quem vive de shows De espetáculos E foram dois shows Lotados Esgotados Com todos os ingressos E na segunda-feira Posterior ao Espaço das Américas Um dos propriedários Da casa ligou Para agradecer E querer entender Todo aquele movimento E ele estava estupefato Como ele não sabia Que existia um movimento De youtuber Que estava fazendo show E a partir dali Eu acho que todo mundo Todos os youtubers Que fazem shows Concertos Passaram a ir No Espaço das Américas Então foi muito legal Porque ao contrário Que muita gente pensa Eu acho que A gente que está trabalhando Do lado do Marco Túlio A gente aprende com ele Todos os dias Desde linguagem De comunicação Com as novas gerações Ao novo formato Que hoje está evidenciado Há quatro anos atrás Talvez não fosse tão claro Como é hoje Dessa comunicação Através das redes sociais Essas novas plataformas De streaming De vídeos E é impressionante Como que Na natureza simples De um ser Que entra num quarto Começa a falar de um game Ele consegue aglutinar Tantas pessoas Isso para mim É um dos desafios De entendimento E é muito legal Que ele Hoje Talvez seja o único canal Que ele consegue Fazer tudo isso Sem falar palavrão Trazendo uma boa mensagem Tendo um envolvimento Tendo um envolvimento Constante da família Simplesmente sendo o que ele é E conduzido por valores Que hoje Está cada dia mais difícil A gente vê Então eu Eu particularmente Eu me sinto muito honrado De poder fazer parte De poder ter oportunidade De estar vivendo tudo isso Aprendendo E é louco Porque Ao contrário Que muitas vezes Ele pensa Eu sou empresário Do JQuest Que ele acha Que eu trago O do JQuest Para cá Não Eu acho que ultimamente Eu tenho levado Muito mais Daqui Para o JQuest Mas muito mais mesmo De todo esse movimento Só fazer esse E aí É uma coisa legal Também de se falar Que a gente tem Um projeto Uma história De sucesso De um garoto Que não fala palavrão Não brinca com comida Não destrói brinquedo Não faz bullying Não trola ninguém Valoriza a família Fala Fala para a criança Não fique o dia inteiro Vendo o meu vídeo Vá estudar Vá brincar Com seus amiguinhos Fala que Pô Todo o meu sucesso É graças a Deus Sabe O meu grande amigo É Jesus A gente é antítese De tudo de errado Que a gente vê Na própria plataforma Do Youtube E o sucesso dele É a base disso Obrigado E quando Quando a gente Foi construir Como o Elber falou A primeira demanda Que a gente teve Que foi um show As duas preocupações Que a gente teve Logicamente A primeira Era de conseguir Levar para um teatro Para um espetáculo Esses valores É de como eu conseguir Construir uma coisa Que fosse um entretenimento legal Que as crianças gostassem Mas que os pais Conseguissem perceber Que ele era uma boa influência Para os pais A gente tem Isso é notório A gente está na terceira Terceira turnê E a gente consegue ver Crianças de Quatro, cinco anos De idade No espetáculo E você fala Pô Mas será que esse menino Ele está vindo só pelo canal? Não Ele é um reflexo Do trabalho feito Porque o irmão mais velho De sete Oito anos de idade O pai sabe Que aquilo ali É um bom lugar Para a criança estar Então ele estimula Que o filho menor assista E ao mesmo tempo Isso começou a ser Um ambiente familiar Porque os pais Começam a curtir juntos A gente brinca Que o show Criou para a gente Advogados da marca Então são pais Que espontaneamente Entram em uma rede social E agradecem Obrigado por você estar No meio de tanta confusão Sendo um bom exemplo Sendo uma boa Um bom ambiente Para os nossos filhos E também teve Uma outra coisa Que eu acho legal De a gente ressaltar Da parte do business E como o Elber falou Imagina que Quando a gente chegou Ele contou esse caso Do Espaço das Américas A gente ia tentar Bocar um show E o cara falava Cara, você é doido Show de um youtuber Todo mundo achava Que era um stand-up E o nosso show É um espetáculo Não sei se alguém Já foi com os filhos aqui A gente tem música A gente tem dança A gente tem Entretenimento Tem game Obviamente É um entretenimento É um espetáculo E aí a gente pensou Pô, como a gente vai fazer E aí a gente fez Eu queria mostrar o vídeo O primeiro vídeo aí Que era a abertura Do primeiro show Que a gente fez Eu queria que vocês Dessem uma olhada Nele primeiro Tem como soltar o vídeo Para a gente Ou será que eu aqui O solto Caraca, galera Vocês estão aí Desse outro lado Eita Vocês viram isso? Caraca, que da hora Parece meio que uma Que um portal Contem comigo até três Muito alto, beleza? Vamos lá Um Dois Três Por que que eu quis mostrar Essa entrada Não sei se vocês conseguiram perceber O tamanho dele Perto do telão Imagina que o JQuest Na época Tinha 48 metros Metos quadrados De telão no show E a gente De um cara Que era um youtuber Começamos com A gente tinha 64 metros quadrados De telão De LED Era uma coisa Impensável Esse foi o primeiro Esse aí Foi o terceiro show Da turnê Curitiba A gente fez o primeiro MH É o primeiro espetáculo É o terceiro show Da primeira turnê Chamava Vivendo uma vida autêntica E a gente Nós fomos Dentro do Youtube O primeiro cara O Authentic Games Foi o primeiro youtuber O primeiro gerador De conteúdo A realmente fazer um espetáculo A gente pensou Cara Se eu vou levar Todo esse conteúdo Toda essa essência Para os palcos Eu não posso chegar lá E fazer um evento Que seja um caça-níquel Que o pai vá Depois e vai falar Esse cara roubou meu dinheiro A gente tinha que ter um respeito Pelo público Do lado de lá Igual a gente tinha O respeito do público Do lado de cá A gente montou realmente Um espetáculo A gente tinha produção A gente tinha conteúdo A gente tinha Toda uma estrutura Em cima do negócio E eu acho que isso Foi um grande turnê novo Dentro da história Do Authentic Games Porque a gente conseguiu Levar para os pais também Uma essência De qualidade do trabalho Para o pai E dizer Pô Que legal que o meu filho Está vendo uma coisa Que é bacana Então esse foi o primeiro Aí na sequência A gente foi Para uma segunda turnê Que foi A festa dos youtubers Que terminou No meio do ano passado Aí só pelos números Foram 62 apresentações 150 mil pessoas Em 47 cidades E um grande diferencial Tanto da primeira Quanto da segunda E hoje é na terceira O Marco Túlio Tira foto com Todas as crianças Depois do show Vocês viram aí Se você puder Tem um segundo vídeo Que eu até pulei Se você puder Solta ele aí Para a gente ver Até para vocês Essa quantidade de gente Não tinha A gente A gente tira foto Com todas as crianças A gente tem Uma estimativa básica Que 200 mil crianças Passaram pelo camarim Durante as três turnês Nunca cobramos Um real Para tirar uma foto Com alguém Todas Todas as crianças Em todos os A gente vê Nós fizemos Há poucos dias atrás Um show em Brasília 5 mil pessoas No ginásio Nilson Nelson A gente tirou foto Com todas A gente fez Espaço das Américas Há pouco tempo atrás 4 mil pessoas Tira foto Com todas Fica 4 horas Tirando foto Com todas Tratamos todas as crianças Da primeira a última Do mesmo jeito Não tem privilégio Para nenhuma Não tem cobrança De ingresso Para nenhuma Eu acho que isso É um diferencial também Você conseguir levar Aquela história Da idolatria Trazer isso Para um lado Não da idolatria Do inalcançável Mas da idolatria Do amigo Do irmão mais velho Isso é um grande Diferencial também A criança vai ver No Marco Túlio Um espelho real De como eu vou ser Quando eu ficar Da idade dele Isso é um negócio legal Também queria que você Falasse muito sobre isso Túlio Legal Como o Cris disse Exatamente desde que A gente começou A turnê Nós colocamos isso De atender todas as crianças Nós fomos aprendendo Bastante conforme os shows Foram acontecendo Eu lembro que Nos primeiros shows A gente ia tirando Foto uma por uma Então imagina Duas mil pessoas Uma criança Por cada vez Levavam-se Horas E muitas horas E conforme o tempo Foi passando Nós fomos criando Estratégias Para ser legal Para todos Que estavam ali Principalmente Para os papais e mamães Que tinham coisas Para fazer Logo em seguida E eu sempre entendi Isso do lado Do público Eu sempre me tentei Projetar No lado de quem Estivesse me assistindo Que no caso São as crianças E crianças Elas criam Muitas coisas E quando eu me imagino Tirando foto Com essas crianças Eu me imaginaria Se eu fosse elas No lugar Se eu estivesse Naquele momento Com alguém Que eu gosto Bastante Eu sempre imagino Jesus Como seria eu Ao lado de Jesus O que eu faria Então eu tento ser Para aquelas crianças Naquele momento Brother Abraçar todo mundo Tocar em todo mundo Perguntar como todo mundo está Então isso é muito bacana De poder receber comentários De mamães que falam Por favor Atende meu filho E a gente Relaxa No final do show A gente vai atender todo mundo E tem relatos de crianças É muito engraçado isso Em alguns momentos Que elas começam a me tocar Do tipo Você é real Você existe E eu Eu existo Ah, sua voz é igual A do vídeo Mas essa é a minha voz Esse sou eu Então isso é Alguns comentários bacanas Tem pessoas que viajam De cidades Eu já vi uma vez Algumas vezes No caso Algumas crianças Que trocaram ir para a Disney Só para ir no show Da Autêntica Eu estou tipo Mano Você está vindo Viver o show Você podia estar lá Vendo o Mickey Eu queria ir no seu lugar Ir para a Disney E esse sentimento É muito puro Trabalhar com as crianças É algo Meu Eu sou muito grato a Deus Pelo que eu faço Porque Aqui tem várias crianças E vocês papais Mamães Vocês sabem disso Quando criança gosta De uma coisa Ela gosta Se ela não gosta Ela não gosta mesmo Então Esse sentimento É muito puro É muito lindo Eu gosto bastante De estar fazendo O que eu faço Eu sou muito grato a Deus Eu agradeço muito A Deus Por viver A vida do Marco Túlio De estar fazendo Tudo isso Isso é muito legal Sabe Para mim Sucesso Como o Cris Mostrou aqui Não são somente números Números São até relativos É a diferença Que você faz Na vida das pessoas Então Se puder Naquele momento Ele realizar um sonho Fazer Alguma coisa Que a criança Sei lá Sonhou durante muito tempo Isso para mim É sucesso Poder transformar vidas A gente agora Está com Com essa turnê Em cartaz Que é Authentic Games Aventura No circo Já fomos Para várias Várias cidades É um sucesso Absoluto Algumas fotos E Solta o terceiro vídeo Só um pouquinho Do que A gente está fazendo Hoje As coisas As coisas As coisas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saindo depois, o movimento logo após o show, foi uma grata surpresa que a gente fechou um contrato com a Sony Music. E o Mark Tulli foi o primeiro e ainda é o único youtuber dentro do casting da Sony Music. E aí a gente lançou um DVD em 2016, que era uma história em quadrinhos, até com uma pegada bem diferente, até visual da história. E aí a gente lançou esse DVD em 2017, no setembro de 2017. Em outubro e novembro de 2017, 2016, perdão. Esse DVD foi o DVD mais vendido do Brasil. Ele vendeu mais que Luan Santana. Sem imaginar que um DVD mais vendido do Brasil com um rapaz que não canta uma palavra. E no cast de uma Sony Music. Quando foi um ano depois, a gente lançou esse DVD no stream do NetNow. Ele é o maior case de sucesso da história da Sony Music. A gente foi locado, em outubro de 2017, mais do que todos os títulos da Sony somados. A gente foi locado. E a gente foi o case da Sony Music Brasil no seminário, no encontro mundial que a Sony faz, se não me engano, na Inglaterra. E a gente foi o case de sucesso da Sony Music sem cantar uma palavra no DVD. É um DVD de histórias, de desenhos animados. E é um case muito legal de ser citado. Outra coisa que é muito bacana. Eu estou vindo até um maninho aqui na frente com todos os livros. O Arturio é o maior vendedor de livro infanto e juvenil do Brasil. São mais de 600 mil livros vendidos. São seis publicações feitas. E, nesse caso, Túlio, eu também queria que você falasse da história das crianças, de como as crianças funcionam com o livro. Aquela história de o pai se surpreender do filho pedir um livro. Isso é legal também. Algumas mensagens que eu recebo dos papais e mamães. É que eles agradecem porque, pela primeira vez, quando eles estão passeando com o filho no shopping, o filho pede para ir em uma livraria, ao invés de um brinquedo ou um videogame. E fala, pai, eu quero ler um livro. E isso é muito legal porque incentiva muitas das crianças a começarem a ter o gosto pela leitura. E, pelos livros também, a gente tem uma forma, uma linguagem própria para as crianças. Eu tenho dois livros em especiais desses seis que eu lancei, que eu me orgulho bastante. O primeiro é esse vermelho da capa, o primeiro que está aparecendo. Foi um dos meus mais recentes e foi um livro que eu consegui passar várias mensagens ao longo dele. E, posteriormente, depois, esse ano, a gente lançou um livro de história, de um tema do canal. Também foi um livro que, por meio dele, eu consegui passar umas mensagens bem legais. E eu sempre fico me imaginando como é o maninho ali, naquele momento, antes de dormir, pedindo papai e mamãe para ler. E é legal que, no livro vermelho, tem uma parte só para os pais. Do tipo, o meu pai vai e escreve para os pais. E eu fico super imaginando como deve ser nas casas onde os livros são lidos. E isso tem sido muito legal, esse feedback da galera, dos papais e mamães. E, principalmente, por saber que, tão pequenos, pessoas até maninhos de quatro anos estão se interessando por ler por conta dos livros do Authentic. E é legal, estou falando um negócio. Tem alguns casos, crianças que não sabem ler e pedem um livro de presente. Tamanha a história da influência dele. Alguns maninhos estão com aqui também. É um outro case bem legal. E aí, já falando da parte de licenciamentos, vou contar um pouquinho, dar uma parte sobre a história do business entre si. O canal Authentic Games é base, vindo do Minecraft, que é uma propriedade intelectual de um jogo e tal. E que a gente desenvolveu, e logicamente, um avatar, que é esse bonequinho que está aí, que faz a história. A gente teve um cuidado muito grande de fazer um guide de marca, de desenvolver um personagem novo, nosso. A gente não usa absolutamente nada do Minecraft dentro do nosso universo. A gente não comercializa nada. E tanto é que, quando a Microsoft veio até a gente, ela não veio a gente para questionar o que a gente estava vendendo. Ela veio, quero ser parceiro de vocês. As palavras da Microsoft. Queríamos nós que todo mundo trabalhasse com a gente como vocês trabalham. Então, tem um respeito também pela parceria. Então, quando a gente foi para a área de licenciamento de produto, a gente teve esse cuidado de, primeiro, só se associar a marcas que tivessem um trabalho bacana, que fosse condizente com toda essa história. A gente já recusou muita gente. Não por achar que a gente é melhor do que alguém, mas por saber que a gente não pode, em função de uma parceria, estragar todo um trabalho que está sendo construído desde o início. Então, esse foi o primeiro produto que a gente lançou, que foi o boneco do Authentic, do avatarzinho do boneco. Hoje a gente tem uma família, que é tanto a Lídia quanto o Reverso. E a gente foi indicado como o boneco, para a revista Brinquedo, como o boneco do ano de 2017, o boneco nacional do ano de 2017. E aí vieram algumas outras parcerias. A gente está com uma parceria, que é uma linha de chinelo com a Grandene. A gente lançou isso com extremo sucesso ano passado. A gente está com, salvo engano, 24 produtos diferentes da Grandene no mercado. Já começamos com a aprovação da linha nova, que vai chegar no mercado no final de 2018. Lançou, chegou no mercado agora, no início de setembro, a linha de mochilas com a Sestine. Aí a família inteira tem mochila, estojo e merendeira. Temos uma linha que também é um outro sucesso absurdo, que é a linha de artigos de festa infantil com a Fast Color. A gente foi, durante dois meses, os dois primeiros meses, ela lançou em julho, a linha mais vendida da Fast Color de aniversário. A Fast Color não está conseguindo entregar o tamanho da demanda, graças a Deus, de negócios. E essa linha em específico, eu acho um negócio muito legal, é de saber que, como a gente trata com crianças, a partir do momento que eu viro o tema de aniversário dessa criança, nós, como pais, sabemos como é isso para uma criança, como faz parte do imaginário de uma criança o tema de aniversário dela. Isso é muito importante. Aquela coisa que a criança, na sua ingenuidade, na sua pureza, mais ama, é o seu aniversário. Então, você vai perguntar para a criança, que tema de aniversário você quer? Para ele chegar ao ponto de falar, eu quero o Authentic Games, é porque ele realmente gosta da gente. Então, é uma coisa que nos deixa bastante orgulhosos na história. Só abrindo um parêntese, por mais que, de certa forma, eu esteja à frente do Authentic, das coisas que têm acontecido, eu me surpreendo todos os dias, como, por exemplo, crianças que fazem festa de aniversário com o tema Authentic Games. Eu acho engraçado, porque, quando eu era criança, o meu tema de festa de aniversário foi Homem-Aranha. E eu fico, gente, como tem alguém fazendo festa de aniversário do Authentic, velho? Por isso que eu sou extremamente muito, muito grato a Deus, e eu vejo Deus muito nisso, de tudo que tem acontecido, esse mover inteiro. Mas, vou passar essa parte de licenciamento um pouco mais rápido. Então, algumas coisas, tipo, o Túlio foi a voz do game do DC Violence, da Lego. Ele vai ser a voz internacional, a voz em português no mundo desse jogo. A gente tem um evento de shopping que está rodando, já começou, estreou no shopping Itabuão. A gente vai até 2020 em 19 shoppings diferentes, que é um evento que, isso é legal, é um evento 100% gratuito, é uma exigência nossa, que ele só pode existir se ele for de graça. É, isso, quando a gente fez esse evento, que foi um dos mais recentes, eu fiquei muito feliz com esse evento, porque pessoas que acompanham os meus vídeos e não têm condição de ir a um show, isso abriu uma possibilidade para todas conseguirem, de alguma forma, poder ter um momento ali com a Authentic. E esses nos shoppings, por serem gratuitos, mais pessoas conseguem ir. E eu acho isso muito legal, a interação também. A gente, o Cris, que idealizou, teve toda uma preocupação de criar algo que fosse legal, divertido, que tivesse a essência da Authentic Games ali. Então, isso, para mim, foi o mais legal, poder proporcionar um evento para todas as pessoas, todas as classes, vamos dizer assim, sociais poderem ir. Então, esse, para mim, depois do show, é um dos eventos que eu tenho mais gostado, tenho muito orgulho disso, de poder proporcionar para todos os inscritos que me acompanham, poder ter um momento de Authentic Games ali no seu dia. Isso é muito legal. A gente tem uma linha de revista em quadrinhos com a Recreio e com a Caras. A gente vai lançar agora, no final, até dezembro, uma linha de artigos de roupa de cama com a Leper. Uma outra coisa que é legal, uma escola de programação com uma parceria com a Rap Coach, em BH. E aí, mais alguns parceiros que vão entrar até 2019, como Habibs, Marisa, C&A, o aplicativo com a Arcolabs e tal. Um outro case bem legal é esse, que acho que esse merece um destaque um pouco especial. O Natal foi uma coisa bem legal, porque a gente chegou com uma proposta para um shopping BH e os caras compraram ideia e falaram, não, nós vamos fazer no Natal. E o mais legal é que o Marco Turo foi o primeiro youtuber no mundo a ser tema de Natal de um shopping. Nunca na história foi. E foi a primeira vez na história do grupo AD, eu não posso falar pelos outros, AD é uma administradora de shoppings, se não me engano, 65 shoppings, que uma pessoa viva foi tema de Natal. Nem a Xuxa foi. Uma coisa é eu ser o personagem, faço o ator que faz o personagem A do DPA. Outra coisa é eu ser o Mickey. A primeira vez que uma pessoa era o Marco Turo, era o tema de Natal de um shopping, e que você tinha um shopping que não tinha nenhum único Papai Noel, tinham mais de 700 bonecos do Authentic nesse shopping. Então, era um risco muito grande que o shopping ganhou, era uma aposta muito grande e foi um sucesso absurdo. Então, todos os parâmetros que o shopping colocou de números para serem cumpridos, ele foi alcançado. E aí, o mais legal de tudo, a gente foi, agora em setembro, desse ano, a gente ganhou o prêmio da Abrasca, Associação Brasileira de Shopping Centers, como a melhor ação de marketing de 2018 da América Latina. E a gente vai concorrer em novembro ao prêmio mundial, é na França, no final de novembro, como a melhor ação de marketing de shopping do mundo. Lembrando, mais uma vez, 100% de graça. Não tinha nenhuma atividade no shopping que tinha que ser paga. Era uma questão, inclusive, contratual. não podia ter nada pago na história. E foi uma experiência muito diferente. Eu acho que foi uma coisa bem bacana. Foi. Eu lembro, quando o Cris começou a idealizar o projeto do Natal, eu ficava, Cris, como assim? Você temo de Natal? Porque, galera, para mim é surpresa atrás de surpresa. Eu, muitas vezes, não acredito nisso que está acontecendo. Fico surpreso. É muito legal quando aparece alguma novidade. de, uau, isso está acontecendo. Fico tão feliz quanto acho que as pessoas que gostam também. E, quando me proporam para fazer um tema de Natal, eu falei, vamos lá, vai ser uma nova oportunidade. E eu lembro que, lá em Belo Horizonte, o metrô de Belo Horizonte era todo tematizado com o Authentic. Teve a chegada do Papai Noel junto comigo. E, uau, foi muito top essa ação do shopping. e foi muito legal também pela questão dessa premiação. Imaginar que, na América Latina, terem vários shoppings, o Natal tem que ser, sei lá, premiado por tudo isso que tem acontecido. Foi muito legal mesmo. E não só por isso também, porque as crianças podiam ir também durante esse período. Acho que foi um mês e pouquinho de evento. Poderiam ir junto com os papais e as mamães lá e se divertir com as interações que tinham ali. Então, para mim, foi um case muito legal e foi daí que surgiu o Mundo Autêntico esse ano, que é o evento de shopping que tem rodado os shoppings por aí. Então, foi por causa, inclusive, desse prêmio que abriu a oportunidade para o Mundo Autêntico começar a rodar nos shoppings. e aí algumas imagens do Natal. Eu vou pedir para soltar o último vídeo, que é o vídeo legal que mostra um pouquinho desse evento do Natal e todo o glamour que a gente teve nele. Chegou o final de ano Ganhar presentes é legal mas na verdade surra comemorar com a família que é o verdadeiro Natal. comemorar com a família que é o verdadeiro Natal. Tá terminando o ano Natal já tá pintando alegria energia Família reunir pra gente repartir os sentimentos bons momentos Mais um ano juntos Quero agradecer Maninhos e maninhas Como é bom poder passar o tempo com você Chegou o final de ano Ganhar presentes é legal Mas na verdade turma comemorar com a família que é o verdadeiro Natal Feliz Natal do Alviz Piquemes Feliz Natal do Alviz Piquemes Feliz Natal do Alviz Piquemes comemorar com a família que é o verdadeiro Natal Bom, é isso. Eu acho que deu pra gente conseguir mostrar um pouquinho do que é o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com o Túlio do do Authentic Games mostrar um pouquinho não só do que é o que essas pessoas mas também o que a gente procura passar por trás das câmeras Muito obrigado pessoal Antes eu tenho três perguntas aqui da internet Uma é de Manaus que fala parabéns autêntico você é um exemplo de sucesso passando com responsabilidade as mensagens para os maninhos e maninhas Obrigado E uma pergunta do Marcos Roberto de Rio Grande do Sul Você falou em Deus algumas vezes Como é o seu relacionamento com ele agora? Uma coisa que eu gosto muito de falar é da minha fé Eu cresci em um lar cristão então desde pequeno os meus pais me levavam para ir para a igreja só que durante um período da minha vida principalmente na adolescência foi quando eu comecei a criar os meus pensamentos então eu deixei tudo isso de lado até cheguei uma vez e falei não acredito em Deus Deus desiste pai, mãe me deixa tranquilo deixa eu seguir minha vida e eu lembro muito bem de quando eu fui fazer uma viagem para os Estados Unidos e voltando de uma festa aconteceu algo bem assim sobrenatural foi quando eu senti a presença muito de Deus nisso e fui entendendo basicamente o que era o porquê eu estava aqui porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo e porque tudo isso tem acontecido porque sendo muito sincero com vocês como um garoto tímido de 15 anos conseguiria fazer com que tudo isso acontecesse e eu não tenho a menor capacidade para isso e eu sei que tudo isso tem sido Deus que tem abençoado tem abrido portas porque ele tem usado a minha vida eu cheguei para ele falei pai eis-me aqui e eu tenho aproveitado essa ferramenta que é o autêntico eu vejo como ferramenta e eu sei que um dia essa fase do autêntico vai passar e quando ela passar eu espero ter feito o meu trabalho durante esse tempo aqui tem mais uma toda é da Carolina Paz ela fala hoje pude ver o porquê você exerce tanta força sobre as crianças você é uma pessoa do bem e merece muito sucesso você vai continuar com todo esse carinho com as crianças que você tem até hoje até o momento sim enquanto eu estiver aqui gravando o vídeo a galera estiver curtindo se o pessoal estiver gostando de Minecraft do trabalho que eu tenho feito a gente vai continuar gravando o vídeo sim ok e agora uma pergunta minha tá é claro eu espero estar só Bruno eu espero estar bem velho imagina eu com uns 50 anos uau ai galera mais velho estou ali gravando os vídeos ainda acho que até lá o pessoal vai estar mais velho não sei nem se vai estar gostando de Minecraft o jogo estiver rolando lá a gente vai estar gravando você você fala que nem a pergunta aqui lá de Manaus falou em Deus algumas vezes eu mesmo percebi aqui já vi algum alguns depoimentos seu que você fala em Deus e eu acredito que a gente vive está vivendo num momento tão difícil né na vida e que eu queria te dizer que você eu não conhecia você e queria te dizer que sem Deus a gente não faz nada eu sou um exemplo disso estou confidenciando para todos eu sou um exemplo disso de chegar onde cheguei porque se eu não tivesse fé em Deus nada disso poderia acontecer comigo e eu queria te dizer para terminar dizer o seguinte que você vai estar muito velhinho mas muito velhinho e você vai continuar sendo o Túlio que você é hoje tá bom? legal obrigado eu creio que ser autêntico é as suas palavras condizerem com a sua atitude não adianta eu virar para as pessoas e falar respeitem seus pais suas mães se eu não tenho feito isso dentro da minha casa então ser autêntico é você vivenciar aquilo que você fala para as pessoas e é isso que eu busco fazer e não tem como eu ser uma coisa com as pessoas à minha volta e outro no meu canal então tudo que eu tenho feito as pessoas como eu me relaciono com as pessoas é o que eu busco ser e é muito legal isso eu confesso bem que está vivendo isso como autêntico que tem sido algo muito legal para mim de lapidação de aprendizado tem me feito muito bem aprender com a ferramenta que foi me colocada nas mãos é muito legal isso somos eternos aprendizes e eu tenho muito ainda a aprender e enfim poder amar as pessoas amar o próximo como eu gostaria de que as pessoas me amassem barato como você disse que você recebe todas as crianças no final do show eu vou pedir primeiro te agradecer agradecer Cris por ter conseguido esse desafio de a gente poder trazer vocês nesse evento de música e tecnologia é um evento transmitido para o Brasil inteiro não sei se você sabe é um evento que ele atinge mais de 600 mil alunos e são 96 faculdades e fora as pessoas que estão online te vendo nesse momento e eu queria então te pedir agradecer claro o Cris a você e o Elber mas queria então que as crianças fizessem uma fila organizadinha aqui porque nós temos um outro painel depois então eu preciso organizar isso direitinho tudo bem vamos 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 a pessoa que a gente não não vamos sou que a gente que a gente asmantuba coisas pontFC ac,... pode câ hus cancellar e e que até a